As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Em assembleia realizada na quarta-feira, 30 de setembro, a categoria da base do Sindicato dos Bancários de Camacuã decidiu, por ampla maioria, rejeitar a proposta de 5,5% apresentada pela FENABAN e entrar em greve por tempo indeterminado a partir da terça-feira, 6 de outubro. A FENABAN apresentou, na sexta, 25 de setembro, uma das piores propostas dos últimos anos de reajuste para o piso e outras verbas salariais dos bancários. Diante de integrantes do Comando Nacional dos Bancários, propuseram reajuste de 5,5%, quase metade da inflação medida pelo INPC nos últimos 12 meses, que é de 9,88%. As principais reivindicações dos bancários da campanha salarial são reajuste salarial de 16%, PLR com três salários mais, R$ 7.246,82 de parcela fixa adicional. Piso de R$ 3.299,66, o salário mínimo calculado pelo Diese. Vale alimentação e 13º Sexta e Auxílio Cresce Babá, de R$ 788,00 cada, com um salário mínimo adicional. Vale refeição de R$ 34,26 ao dia, 14º salário, garantia de emprego e ampliação das contratações, fim das metas abusivas e do assédio moral, e a ampliação das medidas de segurança nas agências e postos de atendimento. Música